Olha só pessoal, uma novidade que eu trago pra vocês de novo, aqui tá cheio de novidade, então fica comigo aí, só pra ter de cara vestido de uns 20 reais apenas na promoção, poucas unidades, hein, viu aí, liga correndo, tô falando diretamente do Moda 160 Cruz no setor branco pessoal, menina, menina, famosa pessoal, esse é o contato, o telefone que eu trago pra vocês, tá bem aqui ó, 81 Pernambuco, 9 na frente, 91 60 14 37, pessoal, olha só aqui, isso deu aqui 20 reais apenas, olha só que bonito aqui ó, esse primeiro que enxou a parte aqui, promoçãozinha rápida, poucas unidades, hein, só pra vocês, eu ligava correndo pessoal, olha só, esse daqui pessoal, 25 reais, esse rosinha aqui ó, coisa mais linda do mundo, você já virou uma brusa diferenciada, que é minha granada, totalmente diferenciada de tudo aqui, olha só aqui um detalhe, muito interessante, olha só, se imprimento um show a parte, tá vendo que legal, olha isso, 25 reais apenas, muito legal aqui, e aqui continua de 25, esse aqui vem com shortinho, bem legal, como vocês estão vendo, ó mãe, esse 25 é o conjunto, né mãe, ela tá distraída ali e não prestou atenção, olha só, é o conjunto aqui, é, o preto, pessoal, o conjunto aqui, preto, 25 reais, muito bonito aqui, e tem outras novidades que eu quero passar pra vocês, tem essas brusinhas aqui que simplesmente é maravilhosa, olha só, olha só a voltinha aqui, ó, tá vendo que legal, muito bonito aqui, ó, olha só, que show, muito legal mesmo, olha só o conjunto, esse conjunto é lindo, hein, lindo demais, show de bola, temos as peças infantis aqui também, ó, mas esse infantil aqui é o maior, hein, um bode, pronto, que legal, tá custando quanto? Esse bode tá custando quanto? 10 reais, essas brusinhas tá custando quanto? 15 reais, olha só, pessoal, que maravilha aqui, ó, qualquer uma aqui, pessoal, 15 reais, uma mais linda do que a outra, como vocês estão observando, muito legal mesmo, excelente, então é isso, a partir de quantas peças, mãe, pra excursões? A partir de 10 peças, a partir de 10 peças a gente tá enviando, pra transportadoras, correios e excursões, menos correios, só excursões e transportadoras, a partir de 10 peças, não tem essa educação a trabalhar aqui, que tem que abrir o vidro aqui, não tem que abrir, eu tô puxando, pessoal, me perdoem, porque eu ainda tô tentando dominar a máquina aqui, como eu falei pra vocês, menina farmosa, farmosa, eu falei farmosa, pessoal, um detalhe, eu quero que vocês sigam a turma no estragão aqui, tá vendo? Menina farmosa, 11, o telefone é 81 Pernambuco, 9 na frente, 91 60 14 37, pessoal, olha só aqui um detalhe muito interessante, moda Santa Cruz, no setor branco, rua A, o boxe aqui é o 53 e o 55, então tá aí a informação, então ligue e pede. Depois da conversa, pessoal, olha só, ao comprar, eu pedi de estúdio através desse canal, pra ringar o carinho dos fornecedores, leva esse tempo pra quem tá começando, montar sua loja, ganhar seu dinheiro, e é claro, ligar pra gente sempre, quando a gente fala, a gente é o Dubai das competências, tá bom? Olha só que coisa mais linda aqui, se fosse vocês, eu ligava correndo, deixa eu abrir aqui pra pegar o boxe, olha só que lindo, apenas, pessoal, 20 reais apenas, 20 reais